Saber exatamente o valor que vai ser pago todo mês na conta de energia elétrica. Como já acontece na telefonia, a energia elétrica também vai oferecer a forma pré-paga. As regras para esse serviço foram publicadas hoje no Diário Oficial. De acordo com o texto, a adesão do consumidor ao modelo pré-pago é opcional. E o custo da instalação nos medidores deverá ser paga pelas distribuidoras. O consumidor vai ser avisado que os créditos estão acabando por meio de alarmes para que haja tempo para pedir uma nova recarga.